Pegue o microfone por gentileza, Roberta Barsotti, Secretária de Cultura de Atibaia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Adriano. Bom dia, Alexandre, ouvintes da Rádio Atibaia. Tomou chá de sumiço? Muito trabalho, Adriano. Não está dando tempo. E tanta coisa acontecendo, tanta coisa bonita acontecendo ao mesmo tempo. Tem hora que a gente fica até meio perdido. Mas essa semana, estou aqui hoje com a minha amiga querida Alejandra Daui. E na quinta-feira, sexta-feira, estarei de novo com a Alija Padilha do Yoga Day. Para falar do Yoga Day, um evento lindo que vai acontecer no domingo. Muitas vezes a gente não dá publicidade à arte, mas eu estava dando uma olhada no vídeo que eu recebi da Alejandra. E tantas peças bonitas, e muitas vezes a população nem sabe o que está acontecendo. Acho que esse é um dos pontos principais da rádio, de dar publicidade às coisas que estão acontecendo. E essa exposição já começou. Eu também não estava sabendo, confesso a você, no dia 18 de maio. E vai até o dia 30 de junho, é isso? É isso. Muito importante isso que você falou, Adriano, de dar visibilidade. Eu estava conversando com a Alejandra, houve uma oficina também, ela vai falar um pouquinho sobre isso. Para trazer a proximidade da população com o trabalho dela e também com a argila. E é fundamental que as pessoas saibam, o trabalho da Alejandra é lindo. Ela também, além das peças que ela faz, de vários tipos, tanto de peça de parede como peça de mesa. Ela também faz bijuterias de vários estilos. E é uma artista aqui da cidade, a Rentina, mas é uma artista que está aqui em Atibaia há cerca de 10 anos. Ela também vai falar um pouquinho para vocês. E as pessoas precisam conhecer. E eu quero agradecer muito a Rádio Atibaia por esse espaço, para a gente poder falar de arte, para a gente poder mostrar o trabalho dela e trazer a população para visitar o Centro Doutoral André Carneiro e conferir essa exposição que está realmente lindíssima. Ela tem todo um conteúdo, tem todo um significado através de cada peça. E são peças também, importante dizer isso, que têm uma certa contemporaneidade. Mas tem também muitas peças que ficam bacanas como objeto de decoração em casa, em consultórios. Então é muito legal poder mostrar esse trabalho e principalmente valorizar o artista. Como você falou, às vezes as pessoas, principalmente no quesito da arte visual, das artes plásticas, música, teatro, dança, acaba sendo mais divulgado, tem um número maior de artistas, são grupos normalmente, e acaba tendo um movimento maior. As artes plásticas precisam de uma atenção especial, porque muitas vezes acaba sendo um grupo seleto, né, Alejandra? Que acompanha. Então nós precisamos dar essa visibilidade para que outras pessoas tenham acesso e possam desfrutar desse trabalho tão lindo que eles fazem. Então vamos falar com a Alejandra. Chega um pouquinho mais perto, por gentileza do microfone. Bom dia, bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E bom, quero um pouco apresentar este trabalho que eu venho fazendo há mais de um ano e meio, que é a preparação desta exposição Entre o Céu e a Terra. Esta exposição me representa de corpo e alma. Há muitos, muitos anos, já desde quando eu morava em Curitiba, no ano 2001, comecei a fazer uma série de almas, uma instalação. E então há muito tempo venho com este material, e quando teve a oportunidade de apresentar-me num edital que aconteceu há uma e meio atrás, eu senti que nesta exposição ia conseguir fazer uma síntese de toda esta busca, que eu encontro na arte e, bom, está me conectando e eu quero brindar à cidade de Atibaia esta possibilidade de as pessoas se aproximarem à arte cerâmica, à arte do fogo. É uma arte que acompanha o homem através da história da humanidade. podemos dizer que a cerâmica nasceu desde a necessidade das pessoas poderem até criar um utilitário, um copo para poder beber a sua água, cozinhar a sua comida, mas a arte tem que estar presente na vida, a arte vem do coração. Então, estou muito feliz pela oportunidade, eu quero agradecer o apoio da Prefeitura de Atibaia, agradecer a todo o pessoal, a Roberta, a Rita, Moura, a todo o pessoal que está me apoiando para que esta exposição consiga chegar a mais pessoas, porque a minha mensagem nesta exposição é que a gente precisa lembrar que também fuimos almas, fuimos anjos, somos seres que vemos viajando, venimos viajando no tempo, então, trazer esse céu aqui na Terra é a minha mensagem, juntar e lembrar do sagrado e celebrar o sagrado nesta vida. Alejandra, vamos conhecer um pouquinho mais sobre você. Nasceu na Argentina, o sotaque não engana. Tem o sotaque francês. Nasceu na Argentina e quando a arte nasceu na sua vida? Eu, desde criança, estou no meio da arte porque a minha família é toda artista, minha mãe é compositora, música, poeta, meu pai era diretor de cinema, meus irmãos são músicos, saxofonistas, pintores, e eu sempre na minha casa tive um ateliê, tive um piano, então, desde criança, eu fazia dança, dança contemporânea, então, a dança e a cerâmica sempre participaram e estiveram na minha vida desde muito pequena, criança mesmo. E, chegando em Curitiba, eu como que me afirmei nesta arte do fogo, já no ano 99 que eu cheguei em Curitiba, aí eu fui me aprimorando, fui trabalhando com os pessoais muito, muito legais lá, de Curitiba, inclusive a professora Alissa Yamamura, pessoal do Espaço de Criatividade em Curitiba, gente muito, muito artista mesmo. O que motivou a vinda para o Brasil? Eu acho que a espiritualidade que o povo vive aqui me chama, e a arte presente na cultura do país. Eu viajo para o Brasil desde meus 15 anos, amo o Brasil. Eu pegava férias da escola, eu vinha para cá, sempre, até o Nordeste eu conheço. Uma coisa de grande afinidade. E a Tibaia pintou como na sua vida? E a Tibaia, porque eu tenho muitos amigos, e esse lugar de Tibaia, aqui, esta cidade, perto da grande cidade, que eu não gosto de morar na grande cidade, então eu achei assim uma opção de ficar perto, mas ao mesmo tempo gosto da... A hospitalidade do interior, mas pertinho de São Paulo. Gosto muito do povo daqui, do povo muito caloroso, muito próximo, gosto, gosto muito. Tenho muitos amigos, graças a Deus. Que bom. Presente para a Tibaia. Pois é. Roberta, como é que é? Eu acho que a Tibaia é uma cidade que recebe sempre grandes artistas, grandes pessoas. Parece que tem um imã na cidade, né? É, Adriana, quando eu mudei para cá, uma pessoa me disse, certa vez, uma coisa, num salão de cabeleireira, ela me disse que quem vem para a Tibaia vem porque tem uma missão, que é a Tibaia que escolhe as pessoas que moram aqui. E eu passei a acreditar nisso, porque... Eu acredito. É, eu também conheço muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo que não são nascidas aqui, e que têm trabalhos maravilhosos. E, no quesito da arte e da cultura, é uma cidade riquíssima. Eu não me canso de falar isso. Foi por isso que eu insisti tanto, o ano passado, na Câmara Municipal, em trabalhar com as políticas culturais. Foi a cultura que me levou até a política, justamente por acreditar nessa ferramenta de transformação que a arte é, né? Até me identifiquei aqui com a Alejandra falando. Também, minha família também são de artistas. Meu pai e minha irmã são artistas plásticos. Minha irmã é musicista. Tem outros musicistas na família. E agora eu entendo a música belíssima que você colocou no fundo do seu vídeo. Vivaldi. Vivaldi. Maravilhoso. E é isso que eu acredito, né? Nessa transformação. E a Tibaia, ela tem, sim. Ela tem um imã especial, ela tem uma energia especial. É um berço de artistas, né? De artistas renomados, de artistas regionais, de todos os segmentos. É um presente para nós que nós podemos estar aqui nessa cidade. E, para mim, em especial, nesse momento, essa oportunidade de cuidar, mais uma vez, da pasta de cultura. apesar da responsabilidade gigantesca que é que a gente não para um minuto de trabalhar, é 24 horas por dia, mas eu vejo isso como uma grande missão e um grande presente. está aqui na nossa live. Deixa eu ver a Fernanda Freitas, da Embragança Paulista. A Ana Reis. Bom dia, Robertinha. Bom dia, Adriano. Bom dia. Bom dia. Bom dia, eu falei, né? William Goulart com a gente também. Eunice Silveira. O Rui Tiago está aqui. Muito bom. Bom dia, Adriano. Bom dia, Roberta. Sempre valorizando os artistas. Um abraço para o Rui também. Um abração para o Rui, um amigo querido, nosso diretor de eventos da Secretaria Municipal de Cultura. Aí, a Tibaia fez um chamamento e a Alejandra conseguiu colocar na sua obra para ser exposta. Esse chamamento, Roberto, é feito com qual periodicidade ou não tem um prazo específico? Foi a primeira vez que ocorreu. Foi na Alcoa Zéu. A Rita Moura estava como nossa diretora de cultura. Ela é artista plástica também, tem uma sensibilidade muito grande para isso. E coincidiu do Centro Cultural ter sido inaugurado também, que é um local especificamente para exposições. Nós temos outros eventos que acontecem lá, eventualmente, tem umas intervenções teatrais menores, tem alguns shows menores, mais intimistas. No domingo, nós tivemos um concerto lindo da Big Band ali no DEC. Mas é um local feito para exposições. Por isso, até um apelo dos artistas para que o nome fosse André Carneiro, que foi um artista plástico aqui também da nossa cidade, que a gente já falou um pouco mais sobre ele aqui. Então, veio essa ideia de abrir esse chamamento para os artistas aqui poderem formar uma agenda de eventos e colocar exposições sobre seus trabalhos. Alejandra. Sim. Quando eu conheci o espaço do Centro Cultural André Carneiro, eu me apaixonei, porque a esta exposição, que são dois mundos, eu consegui colocar espacialmente. Então, quando eu entrei, eu já entendi qual era a forma de apresentar o trabalho, então, a esquerda e o céu, o inconsciente, o mundo invisível, e a direita e a terra, o consciente, o homem. O palpável. O palpável, o visível. E esse invisível está por trás desse visível na vida. Então, por isso, esta questão de conseguir equilibrar, juntar, lembrar. e, bom, nesta exposição, eu tenho uns temas que estão todos unidos, desde a primeira peça que eu coloquei até a última. Toda tem uma ilação aí. Nada está... É uma corrente. Isso, nada está por acaso. São peças que eu fui criando para esta exposição. Então, começa a exposição pelo céu, pela primeira instalação que são as almas, eu chamo de samsara, ou a insoportação, e a insuportável leveza do ser, né, que, lembrando o livro do Milán Kundeira, é uma chuva de almas, almas chegando para a terra e voltando. Então, esse é o fluir incesante da vida, da morte. Se chama Roda de Samsara. Depois, passo por uma série de anjos que é um pouco... Eu sempre estou fazendo anjos, anjos voando, anjos sentando, anjos que observam, tem uma torre de Babel que foi uma instalação feita para esta exposição que meu marido Gustavo Miguel Gomes, o artesão, faz os suportes de todas estas instalações e bases e sobre uma tábua muito velha, muito velha, eu consegui colar umas 60 peças que representam os anciãos da antiguidade da torre de Babel, que é o simbolismo, né, esta torre de Babel que hoje podemos dizer que simboliza essa ousadia do homem de querer se colocar no lugar do Criador, e ele destruiu tudo isso, né, como para dizer... Foi quando foram formadas as línguas, né? Isso, naquela bagunça Deus pensou, bom, agora não vamos conseguir compreender, então aí ele colocou uma língua para cada povo, né, e aí que se vire, se vire a humanidade. É, e aí deu o que deu, nove horas e trinta e nove minutos, Roberta, geralmente a pessoa que está em casa agora, pessoal que não consome muito, né, a cultura, a arte e tal, fala assim, poxa, eu até queria ir, mas geralmente essas coisas são caras, eu vou gastar um dinheirão, né, como é que funciona essa exposição? É gratuita, é só chegar no centro cultural e entrar, muitas vezes a Alejandra está lá também para conversar com a população, final de semana, final de semana, de final de semana, mas de repente quem não encontrar com ela teremos aí a entrevista que ficará, essa entrevista que ficará disponível depois no YouTube, mais uma vez agradeço você, Adriana e a rádio por esse espaço, porque é muito gostoso, né, ouvir, a profundidade, como a Alejandra falou, ela ficou um ano, mais de um ano preparando essa exposição, eu me lembro a primeira vez que eu a conheci, ela já estava falando disso lá atrás, foi até, foi mais tempo até do que um ano, e, então assim, tem todo um estudo por trás de cada peça, tem um simbolismo, tem um, a gente vê a energia que ela coloca nisso, a sensibilidade, eu espero que os ouvintes, que as pessoas que estão na internet consigam absorver isso tudo que ela fala, eu observo cada detalhe, eu observo um carinho muito especial quando você falou do Miguel, Gustavo Miguel, né, ela deu até um sorriso assim, então a gente viu um casal, é um casal, um casal, aí uma família que está unida numa missão de elevar a arte, de transmutar essa, esse sentimento que tem dentro de nós, materializar o sentimento, materializar o sentimento, então é muito bacana toda essa história, essa torre de Babel especificamente que ela está falando, é uma peça muito linda, é uma madeira grande com as pecinhas pequenininhas, e você se identifica ali, porque você vai vendo as raças, as pessoas que tem ali, é muito bacana, você fica olhando, você fica a hora, mais ali contemplando, e a exposição está maravilhosa, então a gente está aqui para fazer um chamado mesmo para a população que de repente eventualmente nunca entrou numa exposição, ou não tem tanta intimidade, ou como você disse, acho que vai estar caro, ou que não vai entender, e está tudo muito explícito ali, tem alguns textos, tem algumas explicações, daqui a pouco eu vou falar sobre a peça que eu fiquei assim, apaixonado, foram várias, mas teve uma aqui especial, teve uma interação assim comigo, eu já vou falar sobre ela, e realmente vale muito a pena, é tudo gratuito, é só chegar no centro cultural, tem as meninas lá, se a Alejandra não estiver lá, tem algumas meninas lá também que podem mostrar alguma coisa, só pedimos para tomar cuidado, né, Alejandra, porque são peças de cerâmica, não toque nas esculturas, tem todo um zelo, cerâmica é um processo de muita dedicação, a gente já pega a matéria-prima que é a argila, argila, a gente modela, seca, dá uma forma, depois, depois de uns 15, 20 dias, conseguimos recém colocar numa forneada, que chega 9 horas, 10 horas, dependendo da temperatura da queima, tem 950 graus, 1.000 graus, depois chega a etapa do esmaltação, a gente coloca as cores, o vitrificado, e vai de novo no forno por umas 9 horas e meia, no meu caso, e depois a peça fica nessa cor, depois desse vitrificado, a peça ficando pronta, a gente faz a montagem, então, detrás de tudo isto, tem muito, muito trabalho, muito trabalho. Eu queria perguntar, cada peça é uma peça, cada peça tem um, demora-se mais para fazer, é claro, tem a fornada, que vai demorar 9 horas, tem os dias de cura, tal, mas a inspiração vem, você já faz a peça, ou você vai fazendo a peça aos poucos? veja como vem, quando eu chamo, se tu é neste tema da exposição, vem a imagem, eu falo que, para mim, chega uma imagem, eu chamo de imagem poética, e essa imagem chega com o título da obra, vem com tudo, vem com muita força, já entrega pronto, então, eu entro a trabalhar na archila, aí, sai esse desenho, sai essa forma, começo e termino logo, depois vem o tempo do secado, da forneada, do esmaltado, mas, chega a inspiração, parece que ela está sendo falada, soprada, soprada ouvida, é uma transe, eu me entrego, eu me entrego, eu me refugio na arte, desde criança, para mim, é minha possibilidade, de conexão, de expressar, então, por isso, bom, estou muito contenta, desta oportunidade, Alejandra, já teve uma pane criativa, um momento que você, não criou nada, na sua vida? Também, mas, sabe que, quando é assim, eu respeito, então, nunca sai do meu ateliê, nada, que não faça sentido para mim, nada que eu não goste, então, quando não está, aquele potencial criativo, eu guardo, respeito, e eu vou fazer outra coisa, e depois eu volto. E aí vem a inspiração? E vem. Que lindo. E vem. Eu queria contar, que também, há cinco anos, eu estou compartilhando, um grupo de ceramistas, que se chama Coletivo Ceramistas de Atibaia, tem muitas pessoas da cidade, que conhecem a turma, venimos fazendo exposições, por toda a região de Atibaia, Bragança, Bourbon, até São Paulo, então, quem quiser também se conectar com o coletivo, também através do meu Facebook, Alejandra da Agui Cerâmicas, e meu Instagram, Alejandra da Agui Ceramic, então, estou à disposição, tanto pela adquisição de peças, que eu tenho no meu ateliê, que são réplicas das peças, que estão na exposição, como contato para a exposição, tanto individual, como grupal, estamos sempre abertos, às propostas. É o que eu ia perguntar agora, as peças estão à venda? Sim, eu tenho no meu ateliê, peças para a venda, e tem esse acervo da exposição, que é para a exposição, seguir viajando, tem peças que eu fiz para a exposição, então, tem instalações, peças grandes, e tem peças que eu comercializo sim. É isso, é importante saber, porque as pessoas, às vezes, chegam lá, é muito bonito, vamos mostrar as peças, Lelê, diga essa câmera para mim aqui, e a Alejandra vai descrevendo essa peça aqui, e ela conta o que é. Essa é uma série que eu faço de anjos sentados, são muito lindas, são anjos que estão observando, que estão nesse lugar de imutabilidade, de serenidade, sempre dando esse ar místico, eu gosto muito dessas peças, e as pessoas também, o pessoal me procura muito pelos anjos. Os anjos, então, eu acho que a maior inspiração são os anjos, ou não? Também. Também. Essa outra peça, ela vai descrever para a gente também, vamos ver. Eu fiz aí, o Buda Sakyamuni da Índia, eu tenho várias peças dessas, e na exposição tem uma na cor dourada, muito bonita, e hoje eu trouxe uma versão cor óxido, de cobre verde. Bonita também, tem mais uma peça aqui, deixa eu pegá-la. Esse é conhecido, né? Vamos lá. Está aqui, essa daqui é outra peça, também conhecida. É o Jesus, eu faço esse Jesus em quadros, com base de madeira, antiga, ou com essas bases que, que meu marido, Gustavo Miguel Arteção, ele faz para mim. Então, por que Jesus, por que Buda, e na exposição, vão ver outros homens santos? Sim. É parte da mensagem de, de homens que passaram pela terra, deixando, uma mensagem de compaixão, uma mensagem, de misericórdia, para a humanidade. Então, quis trazer eles, porque é parte da, da proposta, né? Dizem, algumas pessoas dizem, que o próprio Jesus, foi o primeiro Buda, né? E, aí nós teríamos, a figuração em duas formas, de Buda, ou de Jesus, se, 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 eu não copio nada, vem de dentro, esta é uma imagem que, 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 que eu tenho, aliás, eu desenho desde, desde a adolescência, eu tenho estes desenhos, nos, eviscos. E, eu vi que, depois de um tempo, saíram através da cerâmica, então, é uma imagem que eu, venho repetindo, né? Um desenho que vem saindo, não copio, Tem a ver com esses anjos que estão perto de nós Dá o nosso lado sempre Gente, uso a imagem poética para dizer que somos almas, anjos, homens e mulheres Que deixamos nossas pegadas na história Hoje, atravessados pelo mundo virtual, perdemos a conexão entre o céu e a terra Ou seja, o mundo virtual tem tirado um pouco a arte da população? Tem tirado a nossa conexão entre nós Por isso eu fiz uma instalação inspirada também em uma obra literária de Ernesto Sábato Um escritor argentino E a imagem veio como homem virtual Homem virtual é aquele que só está sendo intermediado por todas essas redes mídias sociais E não consegue ficar próximo Pensa que tem muitos amigos, mas está sozinho Pensa que está perto, mas está cada vez mais isolado Então a gente precisa religar Reconectar Por isso, essa imagem de hoje, estamos nos transformando em homens virtuais É um chamado para a gente ficar atento, para não esfriar o coração Tá certo Roberta, qual foi a peça que você mais gostou? É interessante Adriano, porque as artes plásticas para mim é algo que eu convivo há muito tempo Por conta do meu pai e da minha irmã, mas a minha convivência maior sempre foi com a música A música sempre mexeu muito comigo E com essa convivência, o que tem acontecido? Eu não sou artista plástica, não domino o assunto, tá Leandra? Mas tem algumas obras que a gente admira Que você olha, nossa que lindo E tem algumas obras que a gente interage Que mexe com a gente Como a música, tem músicas que você ouve Que conversam com você E tem música que alguma coisa bate em você E há uma interação do seu eu, do seu interno com aquela peça E a peça que me chamou muita atenção foi o Narciso Porque, eu já comentei aqui na rádio, eu sou terapeuta Então a gente está sempre analisando a personalidade narcísica E todos os nossos aspectos narcísicos E tudo aquilo que a gente contém disso E ela tem uma peça muito linda, que é o Narciso O mito do Narciso, olhando para a própria imagem O espelho d'água É um espelho d'água Ali ela tem um espelho Então é uma escultura bem contemporânea aquela, né, Alejandra? Então ele está num formato quase 5S Mais ou menos similar ao anjo Ele não tem o rosto E ele está assim, de frente para o espelho É uma peça assim, bonita Muito bonita E eu fiquei ali assim, um tempo olhando para aquilo Viajando Viajando no simbolismo, no mito de Narciso E o quanto que aquela peça mexe com a gente Por conta do espelho Por causa das projeções que a gente faz nas pessoas As próprias armadilhas do nosso ego Que a gente vai tomando consciência No nosso processo de desenvolvimento pessoal Então era uma peça assim que eu queria no meu consultório Na minha mesa Eu fiquei muito apaixonada por ela Tem as acrobatas também Tem muitas coisas lindas ali Mas essa peça em especial mexeu muito comigo Foi muito bacana E por isso que eu insisto E faço questão de convidar as pessoas Para desfrutar do trabalho da Alejandra Gente, vou passar um serviço aqui Centro Cultural André Carneiro Na rua José Lucas Número 28 No centro de Atibaia A exposição vai até o dia 30 de junho Ou seja, tem mais um mês e um dia Né? Nesse mês vai até 31 Então temos um mês e dois dias Para que você vá Mas vá o quanto antes, viu? De terça a sexta-feira Das 9h às 17h Aos sábados e domingos Das 11h até às 17h Pode falar Eu queria convidar Que eu vou estar fazendo uma contrapartida Uma vivência Dia 15 de junho Às 3h da tarde Lá no DEC do Centro Cultural Eu estou levando Umas archilas, terracotas E vamos Vamos trabalhar juntos Vamos tentar Criar uma peça Através da Como continuidade Da coletividade Sim, sim, sim A gente vai brincar um pouquinho Vamos colocar a mão na massa Então estão todos convidados Dia 15 então Esse evento especial Que seria Colocar o espectador Para fazer a peça Mais ou menos isso, né? Para que a pessoa possa sentir Pelo menos uma vez na vida O que é mexer numa argila Que eu acho que é legal Aliás, é interessante Falar sobre isso também Acho que a Alejandra Também tem muito mais Propriedade para falar isso Mas eu me lembro Que na época da faculdade A gente trabalhou com algumas coisas Com argila Eu trabalhei em instituições Também com pessoas com deficiência Com argila Escola, enfim E tem algumas pessoas Que tem muita aflição De pegar no barro, né? É uma delícia É uma coisa muito É transformador Mas tem algumas pessoas Que tem aflição De pegar na argila, né? Porque mexe com muito Dos nossos instintos E é legal poder experimentar Quem nunca teve essa oportunidade Na verdade Tem gente Tem pânico de muitas coisas Sim Eu acho que Não chega a ser Não chega a ser nojo De pegar na argila Mas chega a ser um medo Um paradigma Para a pessoa pegar Numa coisa que ela desconhece Que não está no dia a dia dela Exatamente É um processo de transformação Mexer no barro Bom, isto vai ser uma vivência É, muito legal É assim Não é uma oficina Aulas Não É uma vivência Uma primeira aproximação Quem quiser Está convidado Deixa eu perguntar Para a secretária Seria possível Uma oficina Um dia De arte Cerâmica Na cidade Ou seja Para tentar achar novos artistas Sim Com certeza Inclusive no festival de inverno Nós teremos algumas oficinas Já teve ano passado Aos sábados e domingos Algumas oficinas De várias Não só de argila Argila não teve O ano passado Teve extensio Teve oficina de mandalas Uau Oi? Do olho de Deus Teve algumas coisas Com linhas Então Que a oportunidade Da população Teve de origami Também Vivenciar Algumas linguagens artísticas E esse ano Sim É possível Ter de cerâmica Também Porque a ideia É justamente essa Aproximar A população Da arte A gente Antigamente falava Artes plásticas Hoje está mais Como arte visual Aproximar Quem nunca teve A oportunidade De pegar Em materiais De criar algo Através de Nossa Tem tanta coisa Sucata Linha Argila Tinta Enfim Papel E experimentar Isso É muito legal Então a gente vai ter oficina Assim no festival de inverno Aos sábados e domingos A tarde No Centro Cultural André Carneiro Muito bem No mais Essa semana Temos mais eventos Temos o Yoga Day Nós temos uma série de eventos Tem aniversário do Clube do Voo Livre Tem festas de bairro Que já se iniciaram Desde abril Eu não vou saber Agora de cabeça O Rui Tiago Ele está aí online E talvez daqui a pouco Ele vem com uma lista De festas Que vão acontecer Porque ele tem tudo na cabeça Tem a feira do Lions Que vai acontecer Mas temos o Yoga Day Que vai ser no domingo Vai ser um evento grande O Yoga Day Virou projeto de lei No ano passado Quando eu estava Na Câmara Municipal E a ideia De trazer Também essa conexão Entre o céu e a terra Através da prática Do Yoga Da meditação Vai ter muitas coisas bacanas Lá Uma alimentação mais salvadável Alimentação vegana Natural Músicas Enfim Vai ser um evento muito bonito Que a gente vai falar Um pouco mais sobre ele Na sexta-feira Com a Lígia Padilha Que está aí À frente da organização Com várias pessoas Tem muitas parcerias aqui Tem muita gente Que está envolvida com ela A Cecília do Espaço Crescer A Leila Nossa É tanta gente Que está envolvida Nesse projeto grande Eles estão cuidando tudo Com muito carinho Vai ser lá no Parque De Mundo Zanoni Tá certo Alejandra Obrigado por sua participação No programa A rádio sempre à disposição Muito obrigada Foi um prazer Poder conversar Com todos vocês E bem-vindo Bem-vindo Ao Centro Cultural André Carneiro Fazer essa viagem Através da Cerâmica Muito bem Roberta Obrigado mais uma vez Por sua presença Eu que agradeço A rádio E a todos vocês Adriana Alexandre Por mais esse espaço Para a gente poder Divulgar a arte Divulgar aquilo Que é bonito Para a população Muito bem Alejandra Daui Cerâmicas Apresenta Entre o Céu e a Terra Exposição de esculturas Cerâmica Até o dia 30 de junho De 2019 Ou seja Até o mês que vem Terça a sexta Das nove às dezessete Sábados e domingos Das onze Até às dezessete horas Se você quiser Acompanhar o trabalho Também Da Alejandra No Facebook Só procurar Alejandra Daui Cerâmicas Ou então No Instagram Arroba Alejandra Daui Cerâmica Com o C No final Tá bom? Muito bem São nove e cinquenta e oito Eu volto já já Aqui nos Mil quatrocentos e oitenta Da Rádio Atibaia Daui Cerâmica Obrigado.